Caso não aconteça, a quarta semana é mais ou menos, tuco se acalha no horas Timor-Leste e a Campo Mbaro, sul com o Kumoro. Vítima Alessandra da Cruz Ateten, nha mãe-russi posto administrativo Zuma-Lai, município Cova-Lima, ato participa a cerimônia fúnebre, mestre-russi grupo, organização balun, mãe-be-ra-fõe-n-lô-de-mat-biam-bá-ló-tia-se-mentério-be-kussi, nha filha faliba-campo-mbaru, no retentuda-russi grupo, jovem balu, e a ponte-cumoro-três, que resulta na entolo caneg. Também é vítima tunhússi motor, que bá-azuda nem maluco, nebe-retan caneg, ato lori do hospital, mas venhamos setan tiro, o si ok num pente-ter, bainhir halauhela atuação, ba-conflito, iha fatin refere. O acto crimine, vítima da daune, iha halaluru mata, no hakara-procesa caso, neba-o-in, no russo comando geral pente-ter, ato fote decisão, rumo a membro pente-ter, nebe-ma-comete, iha acto crimine. Fila falemai, iha ponte-ter nafatin seratu da, nebe-e-la-barik-semin, laha-lo-batira, nebe-e-a-miho, la-barik-ne, ato mai, iha hospital, antao, polis-sira-mos, ba-a-parah-falihne, iha ponte-ter, antao, sira-me-e-parah-hene, sira-me-e-parah-hene, sira-me-fila-fila, imi-la-barik-se-ra-hene, fila-huto, antao, ao-lo-ro-motorne, antao, ao-lo-so-na, sira-me-aw-hã-hat, sira-me-fila, amita-me-a-що, bertaja-me-fila, sira-me-fila, A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA